Felha Contigo Estou meio sem planos Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Te perdi por tão pouco Já nem sei mais Onde tu estás Tudo se foi Soldado, soldado, soldado e bom Onde tu estás Preciso te ouvir Para onde tu fores Alele, alele, alele bom Estou com você e o que me falem que Tens ou um tour Sabes não vou aguentar se sou bem que alguém se colou a ti Sabes que eu te amo Não há espaço para mais ninguém Eu não agir Eu não agi, certo não agi Mas preciso de ti Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti Como fui um bobo Como fui um bobo Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti Como fui um bobo Te perdi por tão pouco Já nem sei mais Onde tu estás Tudo se foi Soldado, soldado, soldado e bom Onde tu estás Preciso te ouvir Para onde tu fores Alele, alele, alele bom Já nem sei mais Onde tu estás Onde tu estás Tudo se foi Soldado, soldado, soldado e bom Onde tu estás Preciso te ouvir Para onde tu fores Alele, alele, alele bom Mal é Estou tão mal é Não vou aguentar não Volta só para mim Mal é Estou tão mal é Eu quero o teu perdão Volta só para mim Já nem sei mais Onde tu estás Onde tu estás Tudo se foi Soldado, soldado, soldado e bom Onde tu estás Preciso te ouvir Para onde tu fores Alele, 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 alele bom Alele, alele bom Legenda Adriana Zanotto